Enfim, finalmente encerrei meu roteiro de longa-metragem do projeto Clóvis, que era um projeto de pesquisa que eu estou fazendo junto a várias outras pessoas e parte do que a gente produziria com esse projeto era um roteiro para um filme de ficção de longa-metragem, além de uma pesquisa onde a gente entenderia um pouco mais do assunto do qual a gente trata, que são mascarados do Espírito Santo mais especificamente, a tradição de carnaval dos mascarados, porque isso é um ponto muito importante da história, então a gente viajou para o Espírito Santo para fazer pesquisa, para entrevistar pessoas, para fotografar locações e fora isso teve processos de consultoria de roteiro, então eu gostaria de agradecer as pessoas que tiveram envolvidas no projeto que são a começar pela Joana Miranda, que ela tornou o projeto possível, criando para a gente criando o projeto mesmo em si, para a gente poder concorrer com esse roteiro no Fundo de Apoio à Cultura, que é o FAC do Distrito Federal, então a Joana deu todo esse apoio de logística e para lidar com toda a papelada, com todas as questões de pagamento, que são coisas importantes, né, que às vezes a gente esquece que são o background de qualquer projeto, seja pequeno ou grande, e fora isso teve também a Úrsula d'Arte, a produtora do Espírito Santo e o Bob Hedges, eles nos indicaram pessoas para filmar lá, nos indicaram locações, tiveram presentes no momento que eu fui lá e foram pessoas muito preciosas e que a gente quer ter conosco quando a gente for de fato filmar esse projeto, quando a gente estiver no Espírito Santo. Agradecer também ao Felipe Gontijo, que ele foi consultor de roteiro, né, basicamente o que o Felipe fez foi me ajudar a entender qual era a estrutura ideal para o meu projeto, para o meu roteiro. Então, com o Felipe a gente trocou muitas ideias de roteiro, a gente pegou uma ideia inicial, e essa ideia foi matéria bruta para trabalhar no que é o roteiro agora. O roteiro ainda vai passar por uma última consultoria, que creio que agora serão mudanças mais superficiais e questão mais de diálogos, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor os diálogos, vai tentar melhorar algumas cenas, mas não vai ter mais mudanças estruturais, né, porque as grandes mudanças estruturais foram feitas junto ao Felipe Gontijo. A Ana Sagesi, que estava comigo já me ajudando na roteirização, desde antes desse projeto ser associado ao FAQ, já era uma ideia antiga minha, que tem mais de dois anos, então a Ana era uma pessoa para quem eu já contava a ideia e ela já conhecia a história em minúcias, porque o roteiro anterior eu já estava bem preparado e com o FAQ a gente teve a possibilidade de retrabalhar ele todo, todo mesmo, a história mudou totalmente do que era anteriormente. O argumento é do Rodrigo Ruaga, apesar de ter mudado bastante o que era a história inicial, mas ela parte de algum lugar e por mais que ela não tenha mais muito vínculo com o que ela foi, mas ela precisou nascer de alguma forma e ela nasceu dessa ideia, que era uma ideia do Rodrigo Ruaga. O Tiago Aragão, que vai trabalhar com a gente agora na pré-produção, já que o roteiro está pronto, a gente vai para a próxima etapa do projeto, que é lidar com questão de logística, de pré-produção, para criar o projeto de fato para a gente poder começar a rodar o longa. Então tem um próximo, essa pré-produção é esperando, já que o filme vai ser filmado, que é uma outra etapa ainda, muito mais difícil, que a gente ainda vai alcançar, mas a gente está com fé e vai dar certo, porque temos uma boa história, uma boa equipe. Tem o Tiago Esmeraldo, que foi o produtor de locações aqui em Brasília, o Gabriel Roque, que foi o designer, que ajudou a gente com o site. Lá no Espírito Santo também, teve a ajuda do Vinícius Oliveira, que é um pesquisador e foi consultor da gente em termos relacionados à cultura, dos mascarados na Barra do Jucu. E teve o Kleber Galvez, que é um artista plástico também, que nos ajudou muito, e também quero que ele esteja presente no filme, de fato. O Kleber é um artista plástico do Espírito Santo, que faz um trabalho incrível e que é pouco reconhecido no local. Bom, essas pessoas são pessoas que a gente vai descobrindo no processo do projeto, então o importante do projeto é isso, você poder ter essa possibilidade de lidar com pessoas que, de fato, vivem a realidade sobre a qual você está escrevendo. Então, depois de conhecer essas pessoas, eu posso considerar que não é um projeto alienado da realidade sobre a qual eu estava escrevendo, porque a Barra do Jucu, que é a principal locação do roteiro, que é um lugarejo lá no Espírito Santo, que foi uma vila de pescadores, hoje já cresceu bastante, é um local no qual eu passei indo duas, três vezes por ano por toda a minha vida, desde criança, minha família é de lá, então eu tenho um apego, um carinho muito grande para aquele lugar. Mas eu nunca morei lá, de fato. Eu morei lá por dois, três meses e depois voltava. Nunca morei no sentido de conhecer as pessoas e a cultura local, e esse projeto me deu a oportunidade de conhecer, de fato, algumas pessoas. Não só o artesão Vinícius Oliveira, não só o artista plástico Cléber Galveias, mas também até a molecada que é mascarada na Barra. Eu conheci os meninos e eles foram muito solícitos com a gente também. Então, o projeto me deu a chance de expandir minha percepção sobre um lugar que eu conheço a minha vida inteira e que agora eu já percebo como outro lugar, entendeu? Então, isso tudo contribui para enriquecer o roteiro e tornar o roteiro mais verdadeiro de acordo com a realidade para a qual ele foi escrito. E é isso. Agora, a próxima etapa é buscar possibilitar com que o longa seja feito.